Gente, tanto que minhas samambalhas estão lindas, ó, ó, olha que maravilha, ai glória a Deus pela chuva, aleluia, chegar de viagem gente, encontrar uma chuvinha dessa, vocês viram o que eu falei no vídeo, tanto que tava quente em Gurupi, aqui também, né, sem chuva, nosso Deus. E chegar assim, já sendo recebida por essa maravilha de Deus, é bom demais, né, gente? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, como é que vocês estão? Ó, por aqui estamos bem, tô ali no meu tricôzinho, assistindo aqui e resolvi iniciar um vídeo com vocês, gente, pra contar tantas bênçãos. É, já tem muitos dias que aqui não chove e vai cair um temporal agora, olha essa maravilha, gente, ó, tava um sol tão escaldante por aqui que vocês não estão entendendo. Mas glória a Deus, vai iniciar uma chuva maravilhosa aqui e eu vou gravar aqui um pouco do quintal pra vocês, que vocês têm pedido muito, não é, meus amores? Olha aqui, gente, ó, a gente chega de viagem e eles estão como? Tudo com saudade, né, mamãe? Tava com saudade, tava com saudade demais, né, mamãe? Tava com saudade demais, mamãe? Gente, sempre que a gente viaja, os cachorros ficam com a Lu, né, ela fica cuidando de tudo, é, pra nós deles, né? Vou mostrar pra vocês aqui que a gente chegou ontem, já deu um grau aqui no quintal e finalizar o vídeo com a chuva, né, gente? Olha aí, gente, a maravilha, essa semana eu vou pegar pegado aqui nessas plantas, ó, dar um grau aqui, colocar terra nova, olha as rosas do deserto, olha a minha Jade, gente, vocês têm pedido muito pra ver a Jade, olha o tanto que ela tá linda, ó, tudo por aqui, aqui também, ó, eu limpei tudo aqui, mas os meninos ontem, E estamos assim, gente, os pés de laranja, carregados de tanta laranja, e eu tô aqui, gente, pingando, chovendo, começando a chover, e eu aqui com vocês, gente, a carga dessas laranjas, essa vez deu como nunca Pensa numa maravilha que tá as laranjas, ó, carregado, esse pé aqui, ele tá maravilhoso, algumas galinhas passeando por aqui, pérola está por ali, acabou de acordar, madame, gente, ó Meio dia, e aqui, ó, e é isso, gente, que nós temos por aqui hoje, ó, e olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, o que eu vou colher aqui, ó, olha, olha aqui que maravilha, gente, ó A Rebeca tá doida pra comer essa bicha aqui, e eu também, vou arrancar aqui, ó, ela não deu muito boa, né, gente, mas só de eu ter colhido uma pitaia no meu pé, vem, Mel, vem, princesa E é isso, gente, ó, chuva, glória a Deus por isso, olha aqui, gente, ó, até meu cacto floriu de tanta alegria pela chuva, olha Gente, nesse clima delicioso, ó, vou ali começar o almoço, que agora o boy chega querendo comer, né? Gente, ó, coloquei aqui, ó, minha carne no fogo, vou colocar pimentão amarelo, beterraba, batatinha e vou colocar macarrão Vou partir aqui, gente, minha pitaia, ó Gente, a Rebeca acordou e ela tava mais ansiosa do que eu, né, Rebeca? Sim Olha que linda, gente Ai, gente, nossa, gente, ela é linda Hum, Rebeca Tirei aqui, gente, a parte aqui E aí, vou experimentar aqui, por quê? Porque se ela é doce, né, gente, porque a pitaia, toda pitaia é linda Essa aqui, gente, ó, tá a cor bem bonita, mas vamos ver se ela está doce Hum Ai, gente, que delícia Ai, meu Deus, docinho Gente, muito doce Vocês podem, é, a tia, a amiga da minha mãe, né? Foi a tia Joana que deu É, deu, né, a seme, eu acho que é a planta pra ela E foi lá e ela plantou, gente Hum É maravilhosa E é docinha Nossa, gente, que delícia Hum Não vou desperdiçar nem essa O bicho, ela tava comendo, gente, essa aqui Olha, gente, olha o tanto que a cor Gente, chega sujo a mão da minha mãe Ela é vermelhona, né? Hum Que bonita Gente, que delícia Docinho, docinho, docinho Já tirei foto, já mandei pra Joana É a segunda pitaia que dá aqui Tem mais duas ali no pé de baixo Ai, gente, que maravilha Tem coisa melhor do que você plantar Ver crescer, colher E você comer Tem não, né, gente? Que delícia Gente, tô aqui, a carninha Tá lá no fogo Vou descascar aqui a minha batatinha Eu já coloquei o pimentão lá E já coloquei também a beterraba Ai, gente, eu coloquei meia beterraba Que tava ali já aberta Achei pouca E tô com medo de colocar um e achar muita Porque o pessoal aqui não gosta de beterraba Mas eu amo E não queria partir outra E colocar só a metade E guardar de novo a metade Vou ver o que que eu vou fazer Mas eu acho que eu vou colocar uma inteira Eu amo beterraba Mas O polvo aqui Principalmente o Marco, gente Ele não gosta E aí tá esse climinha assim Mais De chuva, né? Então Eu ia fazer carne frita Mas eu vou fazer essa sopinha Que aí tem aquele macarrão ali Mexido também Então eu vou usar ele Então como que eu faço Minha sopa Que vocês vão perguntar, né? Sopa é coisa bem fácil de fazer, né? Gente, eu coloquei a carne ali É até carne de assar Carne boa, né? Eu ia fazer ela frita Porque é um resto que eu fiz ontem E aí sobrou ali Eu ia fazer ela frita Mas aí com essa chuva Eu Eu Piquei ela menorzinha, né? As meninas pediram sopa O Marco tá lá Que eu tô fazendo A mais uma mitoneta Deve tá gravando pra vocês, né? Gente Que agora é pronto, minha filha De contar, viu? E aí eu coloco ali, né? E aí como é carne Boa, mole De assar, né? Eu nem vou colocar na pressão Vou deixar ela cozinhando Coloquei a beterraba primeiro Porque a beterraba Ela é mais dura, né? E aí depois eu vou colocar A batatinha Pra dar uma cozida A batatinha cozinha mais rápido E eu não deixo ela cozinhar muito Pra não derreter, né? E aí depois eu coloco Eu jogo a água Aos poucos E depois eu coloco Uma quantidade boa Que dê pra cozinhar o macarrão E aí quando aquela água Que eu jogar na carne Estiver fervendo Aí eu coloco o macarrão Pra ele não derreter, sabe? E não deixo cozinhar muito também Pra não ficar aquele macarrão Vai assim Derretido, sabe? É assim que eu faço, gente Então Eu acho que eu vou pegar ali Outra beterraba Eu coloquei duas batatinhas grandes Eu coloquei pouca verdura, gente Porque vai ser batatinha Beterraba E macarrão, né? Então eu não precisava muito De cada Eu vou pegar outra beterraba ali Gente, sabe o que eu vou colocar? Eu amo repolho também Na salada O marco também não Na salada não Na sopa O marco também não gosta muito Mas eu vou colocar Porque ele tá quase perdendo A gente viajou, né? E as verduras Que ficaram aqui Quase perderam Apesar da gente ter ficado Só três dias fora, né, gente? Aí no Natal Foi uma bênção Ai, gente Que maravilha E ano que vem Com fé em Deus O Natal Será aqui em casa Aí eu gosto Só de partir assim, ó E eu gosto De deixar assim, gente Ó Tipo os pedaços Assim, grande Pra gente poder sentir O repolho, né? Vou colocar ele aqui Junto com a batatinha Porque o repolho Ele é por último, né? Na verdade Só pra dar Ele só dar aquela esquentada Já fica uma maravilha Então aqui, ó E aí Eu vou colocar Esse resto de repolho Porque não tem tomate Aqui em casa Hoje é tarde Que eu vou na cidade Fazer compra E aí eu vou colocar A beterraba Eu peguei a menor Que tinha lá E vou colocar ela Na sopa Porque eu amo E aí Vou colocar ela logo ali Na panela Enquanto ela tá fervendo A beterraba Já vai cozinhando Eu amo beterraba também Gente, no feijão Minha mãe fazia muito isso Quem mais aí faz? Às vezes Quando eu coloco O feijão pra cozinhar Eu pego e esqueço Mas às vezes Eu lembro Eu amo Beterraba No meio do feijão Vou colocar ela Dentro da carne agora Vou colocar um pouco De água ali Gente, na sopa E tá só com a beterraba É, lá dentro do carrinho Coloquei ali, gente Um pouco de água Deixa eu mexer aqui Aí eu vou deixar aqui A carne Cozinhar um pouco Com a beterraba Gente, nem cebola Não tem aqui hoje Tá bom de sal Vou deixar ali A beterraba Cozinhar um pouco Com a carne E aí depois Eu venho com a batatinha E aí depois Eu venho com o macarrão E por último O nosso repolho Gente, ó Arrozinho prontinho Nem ia fazer arroz, gente Mas o boy gosta, né? Aí aqui, ó A carne Batatinha A beterraba E agora Com essa água quente Fervendo Eu venho com o macarrão Deixa eu desligar aqui Porque Tô só com a mão, né? Para ainda Dá muita calma nessa hora Ai, gente, ó No final dá tudo certo Eu não vou colocar muito Eu não vou colocar todo Na verdade Porque Quando ele cozinhar aqui Ele vai crescer Né, gente? Crescer Inchar Enfim Agora vamos esperar O macarrão Cozinhar E a gente finaliza Com o repolho É chuva, minha gente É chuva na roça É chuva na fazenda MP, ó Lá se vem ela de novo, gente Glória a Deus por isso Gente, ó Minha sopinha Já está pronta, ó Tudo cozidinho Por aqui E agora Eu vou só colocar, ó Finalizar aqui Com o repolho Só coloco aqui em cima Gente Eu dou uma mexida Porque Só com o calor Aqui Ele já Amolece Tá? Olha que delícia, gente Maravilha Agora É só esperar O boy maravilha Chegar E tá assim, gente Ó Ela vai Ela volta Ela vai Ela volta Mas aquele clima Bem gostoso Olha que maravilha Um dia cinza E aí Gluten Tá querendo morrer Olha quem chegou Pra almoçar, gente Hora dessa, meu velho Meu bem, diz aí Tá bom ou pá? O top da galáxia Olha a serra do menino Ó, gente Viu como adivinhei Tem o pensamento do boys Que tava querendo comer uma sopinha Sopinha no tempo frio desse Cara É bom demais E aí, Rebeca? Tava delícia? Rebeca já comeu, gente Não esperou o seu ninguém E eu vou comer aqui, ó Só sopa Boa tarde, né, gente Tava aqui gravando com vocês Já almoçamos E aí, agora Eu vou lá na cidade Buscar uma encomenda Que chegou pra mim Gente, vocês não imaginam O tamanho da caixa E de onde que vem De outro país E aí, eu tô indo lá buscar Pra finalizar o vídeo Aqui com vocês, né E se embora comigo Tá lá na casa da Lu Porque chegou de madrugada Pelo ônibus E a Lu pegou Lá pra mim Eu tô indo na casa dela Gente, ainda por aqui Pela cidade Ó, já comprei um tanto de trem Já ganhei presente, ó Tá lá em casa Eu mostro pra vocês Eu vim Vim na rua, né Pra comprar algumas coisas E buscar, né O meu recebido, gente Que veio lá da Bolívia Tá lá na casa da Lu Eu até passei lá já Mas tive que vir na rua Procurar uma caixa Porque Ele veio da Bolívia Numa caixa, gente Enorme E aí Não veio presente Só pra mim, né Veio pros meus irmãos Também Inclusive a Lu, né E a Lu que pegou a caixa Porque veio de madrugada Chegou de madrugada Então ela teve que destrinchar a caixa Né Abrir Destrinchar aqui Abrir, tá, gente Pra tirar as coisas dela Dos meus irmãos E aí As minhas coisas Então eu vim procurar uma caixa Pra poder colocar dentro Achei uma caixa bem fuleira Mas Vai ter que ser, gente Pensa Numas coisas lindas Que a minha irmã Mandou pra mim Da Bolívia Meu Deus Eu tô, assim, impactada Com tanta coisa linda, sabe E eu tô com uma caixa também enorme Que eu montei Pra mandar pra ela De looks, sabe De roupas Que eu fiz só pro Avador E fui juntando Pra mandar pra ela De presentes Ela tá grávida De uma menininha Abigail Esther O nome da bebê dela Ela tá grávida Por isso ela não veio Veio só meu cunhado Então Eu mandei bordar Uns trens lindos Pra bebezinha E tô mandando uns presentes Pro meu sobrinho E um monte de roupa Pra ela Um monte de coisa Sabe E é isso Vou chegar aqui Na casa da Lu Pegar as coisas E aí lá em casa Eu volto Falar com vocês Pra mostrar Tudo Lindo, lindo, lindo Gente Você vê o trem Que ela mandou pro Marco Ele vai amar Porque é a cara dele Já deixem nos comentários O que você imagina Que é a cara do Marco Gente Digam aí Gente, já cheguei em casa Como eu vou mostrar Recebido pra vocês Vou mostrar isso aqui Gente, ó Que eu acabei de ganhar De uma amiga minha Aqui Eles tem uma empresa Chamada Guaramáquinas Implementos Agrícolas Essas coisas E eu acabei de parcelar E ganhei Essa cesta aqui E vou abrir junto com vocês Nem era Nem foi intencional Gente Estava lá Né E aí Ó Veio o bilhetinho aqui De Feliz Natal Da Guaramáquinas E tal Olha que capricho Gente Que essa amiga minha Ela arrasa Arrasa Nas produções Deixa eu cortar aqui Né, gente Porque Diz que a gente ganha mais Quando rasga assim Vou mostrar pra vocês Aqui O que que vem Gente Dentro dessa cestona Ó Ai, gente Olha que top Uma faca Bem top Com garfo Pra assar carne Ó Isso aqui eu tava precisando Viu, gente Já amei Um suco de uva Ó Aliança Da Vinícola Aliança Suco de uva Que nós ama também Aí veio bis Pros meninos Veio um chaveiro também Gente Ó Da Guaramáquinas Veio chocolates E olha isso aqui Gente Panetone Trufado Da Cacau Show Viu, gente Nós não é fraco não Viu Amei, viu, amiga Sei que você vai ver esse vídeo Amei, amei Amei Pega Pega, Milton Não quero ouvir Não gosta Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Os recebidos aqui Que veio da Bolívia Que a minha irmã mandou Pra mim Pra nós Pros meninos Esse aqui, gente É uma garrafa Tá Térmica Bem top Ó Gente De querer, ó Isso aqui Ela arrasou, ó Ó Que top Esse aqui, gente É da Milton Neto Já estão aqui tudinho Ó, Yana Pega, Milton Neto Ó, não, Xana Pra mim Deixa pra mim Esse aqui é da Milton Neto Tá, gente Coloca lá, meu bem Papinha Esse aqui, gente Ó, tá na cara, né Que é da Rebeca Ó Da Rebeca Tem pra mim E ouro um óculos também Pra Rebeca Ai, ó Tem um nome Esse aqui, gente Ó Pra mim É do Boy Maravilha Que lindinho Gente, vê se ele vai amar ou não Vê se não é a cara dele E ela disse que mandou duas Que é pra ele usar uma Guardar a outra Pra ele ter sempre Olha aí, gente Levar pro curral Olha que linda, ó A vaquinha leiteira dele Será que ele gostou? Que bonitinho, papai E aí, gente Ó Esse aqui, ó De vaquinha também Olha que lindo, gente É da Perolinha É? É Olha aí, ó A xícarazinha, gente Com a tampa E vem até com a colherzinha, ó De vaquinha leiteira Não, esse é pra mim Esse é da Perla Vou levar pro curral Não começa, não Esse aqui é da Perla, ó Esse aqui é da Rebeca Esse aqui quebra tudo Esse aqui é da Milton Neto Meu bem, licença Não tá aparecendo, não Gente, agora eu vou mostrar pra vocês O meu que é xiquerei Vou até pastar aqui Pra vocês verem tudo, gente Ó Olha isso aqui, gente Isso aqui, gente Só a rainha da Inglaterra Pra ter um trem chique Desse daqui, ó Que a minha irmã mandou pra mim E aí, ó Veio com a tampa Esse aqui Vou colocando aqui pra vocês verem Porque é o jogo completo, tá? Ó A tigela Ó Uma bomboniere Gente, pensa nos trem chiqueirei O bulezinho Olha que lindo, gente Não é a cara da riqueza? Aí veio Vou mostrar logo esse jogo todo Ó Os piresinho Com o O pratinho, gente De sobremesa, ó Pode ver que ele é tipo Uma tigelinha, ó Funda É de sobremesa, gente Eu fiquei apaixonada Nesse jogo Se eu não me engano São seis Ó Olha que perfeição, gente Isso aqui, ó Olha que lindo Aí Isso aqui, ó É o restante aqui Desse piresinho Aqui é daqui Valeu, meu Deus Parece que não é só oito, gente Só os seis Olha que chiqueza isso aqui, gente Ó Ó Me sentindo a rainha da Inglaterra Ó Parece que não é só seis, não Valeu, minha gente Ó Veio até os pratos Meio Dois Dois pratos, ó Eu acho que não é prato Eu acho que é tigela Pra você colocar tipo bolo Em cima, sabe, gente? Só veio dois, né? Então eu acho que é de colocar os utensílios em cima Tem mais coisa? E aí tem Olha, gente As xícaras Gente, olha que coisa mais linda Vocês pensam Você tomar fé Com um trem chique desse aqui, gente Meu Deus É Quatro Três Seis Sete Oito Nove Dez 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 Meu Deus São dez Gente Que chique E aí, gente Ainda me mandou essas daqui, ó De sobremesa Que eu acho que essas daqui São seis Ou são oito Gente, vou ter que comprar Até um armário novo, meu bem Seis Ó, gente E aí Ela me mandou também, gente Que eu quase nem amei Olha isso aqui, gente, ó O jogo de suplá Seis De folhagem E seis Que é uma flor Olha que lindo isso aqui, gente E tá Valeu Ah, mais um aqui Isso aqui E aí mandou também, gente, ó Isso aqui ninguém nem pode ver, gente Eu nem podia abrir isso aqui Porque eu vou ter que enterrar Vou cavar um buraco, gente E enterrar Gente Ah, eu quero Um mix Um mix De castanhas Papai já chegou Isso aqui eu vou esconder Porque senão eu não vou nem comer isso aqui Abre logo aí Gente, vou finalizar o vídeo com vocês Que eu iniciei aí, né Com esses recebidos maravilhosos Veio lá da Bolívia Com a minha irmã Gente, pensa nas coisas chiques, viu Eu amei Vou retribuir com ela Mandando as coisas pra ela também Um beijo Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Tchau Tchau Tinha uma foto, Pela